Ter um cavalo que queira acompanhar você, que queira estar com você, é a coisa mais gostosa do mundo. Só que para que tudo isso possa acontecer, existem alguns segredos. E qual segredo é esse, Marquinhos, de um cavalo poder te acompanhar? É a maneira com a qual você ensina as coisas para ele. Isso mesmo, né? Qual a maneira que você ensina as coisas para o seu cavalo? Existe a maneira que o seu cavalo vai entender e vai sempre responder a seu favor, e existe a maneira que o seu cavalo não vai te entender e cada vez mais vai querer estar longe de você. Quer ter um cavalo como o meu, que você pede para ele encostar, ele encosta? Uma, uma, sem cabeçada, sem nada, e você vai poder montar no seu cavalo muito fácil, muito tranquilo. Quer ter um cavalo assim? Então aproveita o que? A maior oportunidade que vem aí. O maior evento online gratuito, isso mesmo que vai acontecer nessa data aqui, 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender tudo que você precisa saber para conseguir ter um cavalo como o meu, que queira estar com você, que responda todos os seus comandos, ou seja, um cavalo manso, obediente, bom para passeio, bom para a vida diária. Quer ter esse cavalo para fazer um grande passeio? Então fica ligado, clica no botão agora aqui embaixo, não espera não, clica no botão Saiba Mais e vem comigo. Aproveita para entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, onde você vai receber os links, vídeos, tudo em primeira mão. Clica em Saiba Mais e vem comigo. Clica em Saiba Mais e vem comigo.